Eu não sei se você já usou o Tinder ou algum outro aplicativo de namoro, mas se já deve saber que acontece muitas vezes da pessoa com quem a gente dá match, não sei exatamente a mesma das fotos, mas essa história pode ficar muito pior. E eu nem tô falando da pessoa aparecer com cabelo diferente ou qualquer outra coisa. O problema é que agora muita gente tá marcando encontros pelo aplicativo e sendo sequestrada. Em São Paulo quase todos os sequestros começam por um aplicativo de namoro. Em 2023 foram 96% dos casos e todas as vítimas foram homens. E aí como é que funciona? A quadrilha cria então o perfil de uma mulher que normalmente teria muitos likes no aplicativo de namoro e vai dando o matches com os homens. E essa pessoa que tá por trás desse perfil da mulher, que normalmente é um membro dessa quadrilha, vai investigar as redes sociais para ver se é rico, para ver se tem um bom carro, para ver se tem bens que podem ser roubados na hora do sequestro. Aí vai rolando a conversa, vão contando um da vida do outro e as vítimas que eu entrevistei falam que é uma conversa normal. É uma mulher contando da vida, dando bom dia. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas como é que um cara cai numa história dessa? Mas muitas vezes esses homens marcam encontro em lugar público e no dia do encontro, o criminoso que tá se passando por uma mulher inventa alguma história. Então diz, por exemplo, que o pneu do carro furou, que não vai poder ir até o lugar, pede para esse homem então ir buscá-la. E aí que começa o sequestro. Chegando nesse local, essa vítima vai ser abordada pelos criminosos no geral dois ou três. Podem ficar rodando com ele de carro para fazer transferências bancárias, tirar tudo que ele tem da conta. Ou ele pode até ser colocado em cativeiro. Um homem com quem eu conversei para reportagem passou dois dias em cativeiro e perdeu 20 mil reais. Teve gente também com estresse pós-traumático, com medo de sair à noite achando que vai ser sequestrado por qualquer pessoa nova que conhecer. É muito difícil falar em dicas nesses casos, né? Porque quem tá errado é o criminoso, não a vítima, que tá lá só conversando com uma pessoa, achando que vai encontrar ela, como já aconteceu várias outras vezes e com tanta gente. Mas tem um ponto nessa história que é importante prestar atenção. Se o combinado for um encontro em um lugar público e a pessoa do nada inventar uma desculpa para ser na casa dela ou num lugar muito vazio, fica de olho que pode ter algum problema aí. Mas no geral, se proteger 100% só se não usar o aplicativo.